Aqui pra gravar aqui e vamo dá-lhe. 3, 2, 1, pegar um Red Bullzinho. Ó o Gondo. Gondo ganhou. Ó, manda skin, senha, skin, guarde aqui, por favor. Ó, ele depositou 5 dólar, hein, clã? Ó, depositou 5 dólar pra quê? Pra participar do sorteio Relâmpago, é claro. Vamo lá, clã. Então 7 dólar, aqui eu não vou nem mexer. Eu vou depositar aqui usando o cupom SONHO. 50 dólar, vai virar 70. E a gente vai tentar o Profit pra ele com só o depósito que a gente fez. E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria. E mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Dá pra ter... É que é muito difícil, pô. É muito difícil, tipo, ganhar faca com saldo baixo. É difícil, mas não é impossível. Mas, tipo, muito dificilmente você vai depositar 2 dólares e vai ganhar uma faca, tá ligado? Ó, covert. Já vou começar abrindo uma covert aqui. Lembrando que ele já tinha 7 dólar, hein? Clã, a gente não pode gastar mais do que ele já tinha. Legal, essa glock é melhor que a AK, se eu não me engano. 8 dólares. No mínimo, ele vai sair com 8 dólares. E agora a Ana vai tentar o profitzinho aqui, mané. Ó, ele já tinha 7, correto? 5 pontos e 53. 3. 72, 47, tá? 4 tiros de 10, mané. Eu confio. Pé. Tá lá! CSGO.net, que é o bom sonho, irmão. Depositamos 50 dólar. Já ganhamos 60 aqui, ó. Ainda tem 30 dólares de saldo. O que a gente faz aqui, ó? A gente pega essa caixa aqui, ó. Asimov Mini, esquipa 10 red. Tá ligado? Dá pra esquipar até mais. Dá pra esquipar até mais 10. Dá pra esquipar mais 10. Dá pra esquipar mais 10, ó. Show. E agora a gente dá um tiro na caixa covert. O que vier aqui, ó, é o profit dele, tá ligado? Toma. Uh, a carra é de shot. Legal! 30 dólares. Legal, 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 legal. 30, 80, 90. Mano, 90 dólares, velho. Depositamos 50, fizemos 90 pra ele. Um tiro de 30% aqui e acabou. Pronto, acabou. Os 7 dólares aqui é dele, guys. 7 dólares aqui foi ele que depositou no dinheiro dele ou no mesmo. Lembrando, CSGO.net, cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Acima com tudo. CSGO.net, cupom sonho. Naquele jeitão. Olha lá, ó. Caralho, uma vez na vida. Porra. Vamos fazer o VAR. Cupom sonho. 50 dólares. Vira 70. Vamos ver se a gente consegue fazer o profit semelhante que a gente fez na conta do menino agora há pouco. Ó, 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 ó. Pega a visão. 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 Sabia, pô. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia de primeira. Toma, toma. Depositamos 50. Já ganhamos 53. E ainda tem 60. E olha só o tamanho da lua que esse menino tem. Ele já ganhou uma butterfly de 1.300 doll na caixa fade. Ó, a luvinha não tá vindo agora porque a gente ganhou exatamente essa luva na conta do outro menino. Aí deve ter entregado a dele. E você ficou sem. Mas vai solicitando que assim que entrar essa luva você já recebe. Vamos com 59 doll aqui. Vamos garantir o profit dele? Esquipar uns head aqui, né? Esquipar uns 10 head pelo menos aqui. E a gente garante o resto do lucro, mano. A gente depositou 50. Já tamo no lucro. Esquipar... Mas na moral, eu vou esquipar 100 head. 20. 30. Já tá bom de skip head. Simples. Caralho, mané! 66 dólares. Uma USP que o conforme de uma M4 Temu Cal. Esqueça tudo. Saiu de luva, USP e M4. CS gol.net cupom sonho 40% de bônus no seu depósito, tá? 9,40 vira uma faca? Pô, difícil, mas vamos tentar. Caralho, só pro verbo ele ver bom, mano. Vamos, é assim que a gente quer. Aí, a luvinha chegou, tá? Viu só? É só insistir que a luva vem. 5% fé. Ei. Ai, não veio. Não veio. Não veio, mas tá bom pra caramba, né, clã? 50 dólares virou a USP, a luva e uma M4 Temu Cal, pô. Mas daqui a pouco vai chegar a Temu Cal e tu aceita? Luvinha, 273 reais. Cuspizinha, 212 reais. Tá bem demais, irmão. Ainda tem a Temu Cal pra chegar. Parabéns, papito. CS gol.net cupom sonho 40% de bônus no seu depósito. Fala pra mim se não valeu a pena ficar esperando aí até agora. Assistindo o conteudinho. Quem cheatou foi o pançote mesmo. E nem se alguém quiser tirar muito, tira. O seguinte era ele. Nossa! Preveja o primeiro hippie, Cairão. Porque aqui é duas opções. Ou eu falo pra ele que ele garantiu essa bison e vou atrás da luva. Ou eu abro mais uma caixa dessa e a gente fica com quase nada pra buscar a luva. Eu ia falar pra tentar a luva até deixar o saldo pra coverage, mas ia dar a mesma coisa no final. Ah, vou vender essa porra e vou abrir mais uma. Tô no feeling que vai dar bom. Meu Deus do céu! Tá gordo, 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 gordo. Pô, agora fudeu, Cairão. Porque agora a gente tá falando aqui de tentar fazer o milagre. É que a conta tá em rublo, mané. Conta em rublo é esse cada porra. Esse cada porra nenhum é o oitavo Profit in a row! É, irmão, aqui tem que respeitar, tá? Caralho! Que isso? Caralho! 35 dólar, mais ou menos. Olha lá, é o pançote, mané! Mano, a Alp quentinho pra ele vale 207 reais. A luva mais 280. Pô, deu muito bom aqui na conta dele, velho. Pô, parabéns, irmão. Oitavo Profit em sequência. CSGO.net, cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Pô, parabéns, irmão. Pô, parabéns, irmão. Pô, parabéns, irmão. Pô, parabéns, irmão. Pô, parabéns, irmão.